Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank. Eu dei upgrade no meu cartão de crédito do C6 Bank Mastercard Black, mas agora Leandro, eu me arrependi, eu quero voltar para o meu cartão estándar. É possível fazer upgrade e downgrade junto aos cartões do C6 Bank? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Leandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia. Há um tempo atrás eu falei para você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria para o canal. Abraço para você, abraço aos membros, abraço para toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Antes de ser membro, galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí, os dois ali, meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois no Limit de Visa e o Master. Abraço para todos aí. Gente, você sabe muito bem que os cartões do C6 Bank, você pode ter todas essas cores junto aos cartões do C6 Bank. Você pode mudar de cor junto ao cartão. Pedir o Black, pedir o cartão dourado, pedir o prateado, pedir o rosa, pedir o vinho, pedir o azul. Você escolhe as cores e também pode mudar os nomes atrás dos seus cartões do C6 Bank. Vou apresentar para vocês rapidamente o C6 Bank e em seguida mostrar para vocês o meu aplicativo, mostrar que é possível dar downgrade, dar upgrade junto aos cartões do C6 Bank. Gente, a conta digital do C6 Bank é uma conta que você abre pelo aplicativo 100% grátis, você não paga nada para ter a conta do C6 Bank. Você pode abrir a conta pessoa física, PJ, também pelo aplicativo e ter as duas contas diretamente em um único aplicativo e poder acessar uma conta física e uma conta jurídica diretamente no seu aplicativo. A conta do C6 Bank pessoa física você tem acesso a fazer PIX, transferências, fazer recargas, fazer investimentos junto a B3, fazer investimentos em previdência, CDBs, ver extratos, levar o salário para a conta digital do C6 Bank, fazer câmbio em moeda estrangeira junto à conta, C6 Kik transferir automaticamente pelos seus contatos. Você pode ter uma tag passar pelos pedágios sem tarifa mensal. Se você for cliente do C6 Bank Mastercard Black Carbon, você tem direito a três tags adicionais inteiramente grátis também. Com o C6 Bank você tem acesso grátis ao programa de pontos átomos do C6 Bank, tanto para o cartão estándar internacional sem anuidade nenhuma, quanto para os cartões Mastercard Black, no caso que tem anuidade, mas você pode ficar livre da anuidade também desses cartões, com gastos mensais ou ainda através de investimentos. Criar uma conta global através de dólar ou euro junto à conta digital do C6 Bank, e ainda ter uma conta internacional pela qual você pode fazer investimentos também nessa conta. Você pode aumentar o limite, distribuir os limites, ter cheque especial, empréstimo pessoal, cartões estándar e cartão Black. Sendo que o Black pontua 2.5 a cada 1 dólar gasto, e você ainda pode solicitar 6 cartões adicionais, e tanto os adicionais quanto o titular entram nas salas VIPs do programa Lounge Geek, 4 acessos por ano grátis para cada cartão adicional, ou seja, 6 adicionais, 4 acessos cada um, e o titular 4 acessos também. Além disso, acesso ilimitado junto à sala VIP da Mastercard Black em Guarulhos, sala VIP 1 e sala VIP 2 Express. Você comprando com seu cartão estándar, você ganha 0,5 compras no crédito, e comprando no débito 0,3 a cada 1 real gasto, tá certo? A isso também tem algumas campanhas, como levar o salário ganha pontos a Atomos, levar o Pix para o C6 Bank também, fazer o cadastramento da chave Pix, também ganha pontos, e por aí vai, tá certo? Lembrando, os pontos do C6 Bank junto ao programa Atomos nunca expiram, tá certo? Então é totalmente grátis também. O C6 Bank pode gerar o cartão virtual, dando maior segurança para você bloquear o cartão, desbloquear o cartão, quando você quiser. Gente, como vocês sabem, o C6 Bank lançou agora o investimento através do cartão de crédito. Você pode fazer investimento no CDB Cartão de Crédito e o C6 Bank, e ter aí o valor investido, e ter no seu cartão de crédito esse limite, o seu dinheiro continua rendendo 102% do CDI. Quando você atinge o valor de 5 mil reais em limite no cartão de crédito, automaticamente, aqui no meu aplicativo, apareceu alterar tipo, ou seja, você vai clicar ali e mudar o seu cartão do Standard para o Black, ou do Black voltar para o Standard. Ou seja, você tem a opção de dar Upgrade ou Downgrade no seu cartão. Acompanhe comigo então, na tela do vídeo, passo a passo, para dar agora Upgrade ao seu cartão e Downgrade ao seu cartão também. Eu vou mostrar para vocês todos os meus cartões que eu tenho, tanto no Black quanto no Standard. Por quê? Quando eu fiz Upgrade para o Black, os meus cartões Standard continuam no aplicativo, tá certo? Se eu der um Downgrade, os meus cartões então acabam sendo ativados. Então eu vou mostrar para vocês todos os meus cartões Blacks, tá certo? Na tela do vídeo, conforme eu vou mostrar para vocês, e em seguida eu vou mostrar o Standard, ok? Em cima vocês vão ver cartão C6 Carbon, embaixo cartão C6. O cartão C6 é os cartões Standard, e já o cartão C6 Carbon é o Black, tá certo? Também vai aparecer os cartões que eu tenho em Internacional, o Global Euro e o Global Dólar, tá certo? Feito isso, vocês estão vendo então na tela que aparece aí o cartão desbloqueado, cartão virtual, cartão adicional, ver fatura, minha senha, alterar tipo. É aí que você vai clicar. Logo em seguida, solicitar segunda via, vencimento, benefício, dica 6, tá certo? Então eu clicando aqui, alterar tipo, você vai observar que vai aparecer então cartão C6 com zero anuidade, ou seja, eu estou dando um downgrade do meu cartão Black para o cartão C6 Standard. Vamos ver o que tem de benefício para este cartão. Atomos, ao optar pelo cartão C6, você deixa de acumular 2.5 pontos por dólar gasto, ou seja, ele está falando que o meu cartão é Black, e se eu mudar para o Standard, eu vou deixar de acumular 2.5 a cada 1 dólar gasto, tá certo? Cartões adicionais, seus cartões adicionais permanecerão ativos e sem custo, tá ok? Ou seja, eu posso solicitar os cartões adicionais para o Standard, também que não terá no idade. Atomos, o programa de recompensa do C6 Bank, pontos que não expiram, resgate simples e muito mais. Pontos em dobro, 3% de cashback em pontos Atomos. E aí ele está falando, tentando me segurar, para mim não fazer o downgrade, porque eu vou deixar de contar com compra protegida, até 4 acessos grátis por ano, eu vou deixar de ter 4 acessos à sala VIP por ano, junto ao lounge key, assistência de viagem, isenção de rolho em restaurante, serviço de concierge, price seats e todos os outros benefícios que o Mastercard Black tem. Então, se eu clicar em solicitar o cartão, eu vou deixar, então, de ter a opção dos benefícios do Mastercard Black, tá certo? Então, aqui no caso, eu daria um downgrade para o cartão Standard, Internacional, sem anuidade, do C6 Bank. E aí ele vai enviar um novo cartão. Então, ele está falando assim, olha, é Leandro, o seu cartão é prata, se eu quero mudar o nome, se eu quero mudar de cor, e se eu quero pedir os cartões adicionais, também mudando de nome e cor, tá certo? Como eu não vou fazer isso ainda, pois eu ganhei 3 meses grátis para o cartão Black do C6 Bank, nesse momento, eu não vou fazer o downgrade. Mas, no momento que começar a cobrar anuidade, eu irei fazer, então, o downgrade para este cartão. Porém, passa por análise de crédito, pode ser que depois que eu fizer o downgrade, não volte a aparecer o upgrade para o meu cartão. Eu sei disso, estou ciente disso, mas é uma escolha que eu vou fazer devido à anuidade, que eu também não quero pagar 12 parcelas de R$ 85,00, uma vez que eu não vou gastar R$ 8.000 por mês para ficar livre da anuidade do cartão. Nem, tampouco, fazer investimentos de R$ 150.000 para poder isentar a anuidade do cartão também. E se eu quisesse fazer upgrade, basta também eu clicar, então, neste menuzinho aqui, alterar tipo, estaria disponível para você a opção do Black, com todos os benefícios que a Mastercard Black tem, mais os benefícios que o C6 Bank tem para este cartão. Então, está aí a forma de você fazer upgrade e downgrade junto ao cartão do C6 Bank, tá certo? Espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Crédito Alta Renda